Oi gente, olha pra vocês verem como é perto da Basílica Nova, pra Basílica Velha Da Basílica aqui, dá 392 metros, certo? Aí, chegou da Basílica aqui, já tá próximo à Basílica Velha Tá do lado da Basílica Velha, ó, ó, as duas casas da mãe O lugar mais visitado e aparecida Você passa aqui na galeria Se não quiser passar pra galeria, tem esse caminho aqui, essa rampa Que você sai diretamente aqui na praça Da, a praça mais alta e aparecida Na Basílica Velha, beleza? Olha aqui, nós estamos saindo aqui, vamos sair Gente, ó, inscreva no canal aí, ajuda a gente aí Comente aí, faz comentário e diz a cidade que você tá assistindo esse vídeo Pra gente poder dizer o seu nome aqui nos nossos vídeos aqui E você fica com a gente aí E a gente vai dizendo a cidade que você está assistindo esse vídeo Olha pra você ver a praça de cima Tem muito fotógrafo aqui em cima, beleza? Me pediram pra mostrar A marca fotográfica que o pessoal tira foto do papel E o pessoal aqui que tem, esse pessoal aqui em cima aqui, ó Tem um pessoal aqui que tira foto dos cavalinhos, certo? Na frente da Basílica Aqui é a praça mais visitada De aparecida a Basílica Nova e a Basílica Velha Só que a Basílica Velha Não cabe todo aquele povão de nossa mãe Que vem visitar a Basílica Nova Já cabe bastante gente A Basílica Nova cabe numa missa 35 mil pessoas dentro da Basílica, certo? Ela cabe assistindo a missa, beleza? Agora a Basílica Velha já não, beleza gente? Ó, aqui a casa da mãe Venha pra cá também Venha sentir abençoado pela mãe aparecida, beleza? As duas casas da mãe Tem a casa, tem a primeira casa da mãe É lá no São Geraldo, lá no Porto do Itaguaçu Beleza? Aqui, é... Ó, muito tempo atrás A Basílica Velha era a única Basílica que tinha aqui Onde o povo vinha visitar a Nossa Senhora Não coube tanta gente que vinha visitar a Nossa Senhora Aí fizeram a nova igreja Que é a igreja nova E a gente... Ó, você vê E hoje tem época que não cabe todo mundo Você vê o tamanho da igreja E o povo tão devorando a Nossa Senhora Vem pra cá E gente, eu vou continuar com toda a história de aparecida No próximo vídeo eu conto mais pra vocês, beleza? Fica comigo aí Acesse o nosso vídeo aí, tá bom? Tchau!